E olha só, essa semana nós tivemos um bate-papo aqui no estúdio sobre o Angosto Dourado, o mês de conscientização dos benefícios do aleitamento materno. E ao longo dos próximos dias, muitas ações voltadas a esse tema estão acontecendo em todo o país. Inclusive, o Hospital São Francisco de Concórdia, que tem um dos principais bancos de leite aqui do Oeste. Está realizando, inclusive, uma ação muito bacana. Por isso, eu recebo via Meet a Maria Cristina, que ela é coordenadora do Banco de Leite lá do município. Tudo bem, Maria Cristina? Seja bem-vinda aqui ao Ver Mais. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, nós que agradecemos. Então, eu queria que você falasse sobre essa ação, que é o Mamaço Invertido, é isso? Isso mesmo. É uma novidade aqui para o nosso município. O Mamaço é um evento mundial, conhecido no mundo todo, com a finalidade de reunir mães e bebês para compartilhar experiências e se entrosar. E no nosso caso, aqui no nosso município, o Mamaço Invertido significa o quê? Nós entramos em contato com essas mulheres puérperas e fizemos o agendamento através de um telefone, onde elas comparecem no Banco de Leite aqui do Hospital São Francisco como doadoras. E esse leite doado por elas, posteriormente, será fornecido para os bebês que estão internados na CTI neonatal aqui do nosso hospital. Ótimo. Essa ação é muito bacana. Inclusive, eu queria que você falasse também sobre como é que vai funcionar o curso de gestantes e quando é que vai acontecer aí, que eu sei que muita gestante está querendo saber. Exatamente. Nós já temos um número elevado de interessadas. O nosso curso será nos dias 14, 15 e 16 de agosto, no período noturno. E aquelas mulheres, aqueles casais que têm interesse em participar, eles poderão fazer a inscrição através do link, né? Que está disponível no Face e no Instagram do hospital. Muito bacana, Maria Cristina. E também tem a ação da coleta domiciliar, não é isso? Exatamente. Nós estamos muito felizes. Essa semana, nós, então, instituímos a coleta domiciliar. Como que funciona a coleta domiciliar? As pessoas interessadas, mulheres interessadas, elas entram em contato conosco aqui no Banco de Leite. E o primeiro atendimento é feito presencial por minha enfermeira, pela nossa equipe aqui do Banco de Leite. E aí a gente passa todas as orientações, faz a consulta de enfermagem, exames laboratóriais, né? Alguns pré-requisitos aqui. E aí a gente ensina, né? Como coletar esse leite no domicílio, toda a questão de armazenamento. E, posteriormente, o motorista e a técnica de alimentos estão no domicílio, das mulheres, das poetas. Recolheram o leite e esse leite, após, ele passa por um processo de pasteurização. Que bacana. Inclusive, vocês também entregam um certificado da doadora do leite humano, é isso? Isso mesmo. Uma grande novidade agora na nossa Semana Mundial de Leitamento Materno. Toda mulher, toda puépera que fizer a doação de leite, cinco ou mais coletas, né? Mais doações para o nosso banco recebe um certificado. Ótimo. Então, muito obrigada por ter vindo. É muita ação que vocês promovem aí no Banco de Leite de Concórdia. Um abraço para todos vocês que são engajados aí nesse trabalho. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau. Tchau.